Fala aí pessoal, aqui é o Terry e esse vídeo aqui é um vídeo bem importante relacionado ao GTA V e aos troféus e conquistas do game. Pra quem não sabe, eu criei esse canal aqui baseado em guias de conquistas e troféus e o que fez esse canal aqui virar um sucesso foram os troféus, a platina do GTA V. E hoje, dia 18 de janeiro de 2024, a Rockstar trouxe aí no Newsware dela oficial uma modificação importante que vai acontecer aí no dia 20 de fevereiro. Não vai ser mais possível pra galera que joga no Playstation 4 e no Xbox One completar 100% dos troféus do game. É isso mesmo. Eu vou ler pra vocês daqui a pouquinho aí a nota completa. Ela falando que vai ter umas modificações importantes, né? Pra manter aí o GTA Online sempre atualizado pra galera do Play 4 e do Xbox One. E nisso ela vai remover o modo editor da galera do Play 4 e do Xbox One. Então, quem não pegou aqueles 10 troféus do modo editor, a partir do dia 20 de fevereiro, não vai ser mais possível. Esses troféus, eles não influenciam na platina. Ainda vai ser possível aí platinar, né? A galera que não platinou ainda no Play 4, no Xbox One, vai poder platinar o GTA V. Normalmente. Só que pra quem é perfeccionista, como eu, e gosta de fazer 100% aí do game, aí vai complicar. Então, ó. Eu recomendo vocês a verem um guia que eu deixei completo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar no card também no final do vídeo. Eu fiz um guia completo. Bem legal e bem divertido de como pegar os 10 troféus do modo editor, né? Então, vamos correr aí enquanto dá tempo. Então, só pra ilustrar aqui no vídeo, eu vou mostrar quais são esses troféus. Vocês podem ver, galera, que a minha tag tá totalmente 100%, hein? O único jogo que não tá 100% é que eu estou jogando no momento com a Sherlock Holmes. E em breve eu vou fazer um vídeo aí mostrando todos os troféus com as minhas platinas atualizadas, beleza? Então, ó, GTA V do Playstation 4. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Tá 100% bonitinho. Eu amo platinar o GTA V. Eu já platinei ele mais de 6, 7 vezes, sei lá. Em todas as plataformas aí praticamente disponíveis. Tenho muito orgulho, principalmente aí dos troféus do golpe do juízo final, né? Então, ó. Grand Theft Auto V Editor Rockstar. É um pacote separado da platina, né? E não conta pra platina, mas conta pro 100%, pra ficar bonitinho, ó. E são 10 troféus bem rápidos aí, bem legais de fazer. Eu fiz um guia num vídeo só mesmo. E uma pena, né? Que a Rockstar vai remover aí o modo editor da galera do Play 4 e do Xbox One. Pra galera que joga no Play 5, Xbox Series e do PC, vai continuar normal aí o modo editor, tá? Não tem problema nenhum, vocês vão poder acessar. E a galera que joga no Play 4, no Xbox One, não vai ter mais como nem jogar, né? E nem pegar os troféus. E como eu falei, é uma pena, porque eu gosto bastante do modo editor. Eu fiz até guia aí, liberando aquela besta, velho, insana. E é uma pena mesmo, porque tem vários troféus bem legais, principalmente envolvendo o modo história, né? Tem um troféu só que precisa aí do personagem no modo online. Mas, basicamente, os outros troféus são com personagens secundários que aparecem na história, como o Christopher Mage. Tem uns personagens que você tem que liberar lá conversando no modo história, né? Bem legal. Mas agora eu vou ler pra vocês aí a nota oficial da Rockstar. Então, essa nota é de hoje, dia 18 de janeiro de 2024. Atualizações do GTA Online no Play 4 e Xbox One. É um ponto positivo, pessoal. Porque a galera tá reclamando bastante que não tá tendo mais novidades aí, né? Algumas novidades estão vindo apenas pra nova geração. E aí a galera do Play 4 e Xbox One estão ficando excluídos aí, né? E é verdade. Então, ela removendo o modo editor vai ter mais espaço pra futuras atualizações no GTA Online. Faz sentido. Como parte dessas mudanças, o editor Rockstar, incluindo quaisquer clipes ou projetos salvos no editor Rockstar, então qualquer clip que você tiver salvo aí no seu modo editor, não estará mais disponível nos consoles PlayStation 4 e Xbox One a partir de 20 de fevereiro de 2024. O editor Rockstar continuará a ter suporte total em PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Essa atualização ajudará a garantir a estabilidade dessas plataformas e a mantê-las atualizadas com as adições do GTA Online pelo maior tempo possível. Para obter mais informações sobre as alterações do editor Rockstar, incluindo como exportar e salvar projetos do editor Rockstar no Play 4 e Xbox One, visite o nosso site de suporte. Incluindo, clicando ali no suporte, ela ensina, né? Pra galera que não quer perder os vídeos a vincular uma conta com o YouTube pra você exportar direto pro YouTube, pro seu vídeo ficar lá e não ser apagado. Porque no suporte, ela fala que a partir do dia 20, ela vai sapecar de vez o modo editor no Play 4 e Xbox One e remover e excluir todos os clipes salvos lá. Então, quem tem algum clipe aí, toma cuidado, pessoal. Então, galera, só pra finalizar o nosso vídeo, lembrando mais uma vez, a platina vai continuar disponível pra galera do Play 4 e Xbox One apenas os troféus do modo editor, que são aqueles 10 troféus que eu mostrei aí no vídeo que não vão ficar mais disponíveis. Ou seja, não vai dar mais pra fazer 100% total dos troféus e das conquistas. Pra galera que joga no Play 5, Xbox Series X e S e o PC, tudo vai continuar normal, beleza? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tamo juntos sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso, né? Eu achei aceitável. Ela vai continuar trazendo atualizações aí pra galera do Play 4 e Xbox One, que eu acho que é bem mais importante, né? A galera que quer novidade aí na DLC que vai ter no final do ano, no meio do ano. E é inevitável, né galera? É triste, mas inevitável. O hardware aí do Play 4 e do Xbox One tá no limite, na parte do GTA Online. E se ela não fazer isso, excluir algumas coisas, ela não vai poder mais trazer novidade pra galera. Então deixem aí o que vocês acharam, vamos conversar sobre isso. Um abração pra todos vocês, valeu! Falou!